Cien, artista no laboratório Olá, eu sou a Tista e esta é a minha irmã Cien. Olha o que nos aconteceu hoje! Anda, mana, só para o balanço é? Em qual das cadeiras tenho de me sentar para fazer menos força? Eu acho que é indiferente. Eu acho que não. Podes ajudar-nos? Primeiro temos de saber qual é a questão problema para realizar a atividade. Das seguintes opções, qual é a mais adequada? Se mudarmos o local onde aplicamos a força na alavanca, vamos precisar de fazer menos força para elevar o objeto? Para elevar um objeto a diferentes alturas numa alavanca, faço sempre a mesma força? E onde usamos alavancas no cotidiano? Escolho uma opção. A opção mais adequada é? Se mudarmos o local onde aplicamos a força na alavanca, vamos precisar de fazer menos força para elevar o objeto? Agora que já sabemos a questão problema, o que pensas que vai acontecer? Pensas que vais fazer menos força no local A? Pensas que vais fazer menos força no local B? Ou pensas que vais fazer menos força no local C? Escolhe uma opção. Para dar resposta à questão problema, temos de decidir como vamos fazer e o que vamos precisar para realizar a atividade. Vamos ordenar o que temos de fazer. Colocar o objeto na alavanca. Registar na tabela o número de pesos que foi necessário utilizar para elevar o objeto. Colocar pesos no local A até conseguir elevar totalmente o lado oposto. Repetir este procedimento para o local B e C. Primeiro, colocar o objeto na alavanca. Segundo, colocar pesos no local A até conseguir elevar totalmente o lado oposto. Terceiro, registar na tabela o número de pesos que foi necessário utilizar para elevar o objeto. E quarto, repetir este procedimento para o local B e C. Para realizarmos esta experiência, vamos precisar de uma alavanca, pesos e de um objeto. Para construires a tua alavanca, podes utilizar uma rega comprida e para o ponto de apoio utilizar um colo de papel higiênico. Se quiseres, ponha o vídeo em pausa e pede a um adulto para encontrares estes recursos. Estamos prontos para realizar a nossa experiência. Vamos! Observe-a com muita atenção para depois registar-os. E aí Amém. 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 Agora vamos registar o que observamos. No local A, quantos pesos foram necessários para elevar o nosso objeto? Dois pesos. No local B, quantos pesos foram necessários para elevar o nosso objeto? Três pesos. E no local C, quantos pesos foram necessários para elevar o nosso objeto? Cinco. Depois de termos realizado a atividade, vamos responder à questão problema. A nossa questão problema é, se mudarmos o local onde aplicamos a força na alavanca, vamos precisar de fazer menos força para elevar o objeto? Completa é a resposta. Sim, se aplicarmos a força no local mais afastado do ponto de apoio. Neste caso, foi no local A, local B ou local C. Escolhe uma opção. Sim, se aplicarmos a força no local mais afastado do ponto de apoio, neste caso, foi no local A. Desafiamos-te agora a fazer um jogo sobre o que aprendeste com esta atividade. Carrega no link que está na descrição do vídeo e diverte-se. Como te sentiste a fazer a atividade? Enfia-nos um e-mail. Podes encontrá-lo na descrição. E se gostaste, deixa o teu like. Subscreve o canal para veres mais vídeos nossos. Obrigada por nos teres ajudado e até ao próximo desafio!